Música Sob o forte calor, as candidatas começaram a exibir suas belezas com um traje banho. O desfile aconteceu até o pôr do sol, que nos contemplou com um belo cenário. A etapa preliminar do concurso aconteceu à beira da piscina de um hotel, na zona sul de Manaus. Essa é a fase que define o top 10 do concurso Miss Amazonas 2018. Hoje chegamos a preliminar dos biquínis, onde elas se encontram pela primeira vez com os jurados. Um júri seleto, um júri sério, um júri respeitado. E mostrar para as nossas candidatas e para as famílias e para as torcidas o quanto nós temos esse respeito, né? Pelo trabalho de cada uma delas e pelo empenho de cada uma, hein? Desde o ano passado, Miss Amazonas é dividido por etapas. A ideia é fazer uma seleção universal que eleja uma mulher completa, inteligente e bonita. A gente está buscando uma mulher que seja completa, tanto na oratória, na comunicação, uma mulher que saiba se expressar, que tenha a sua origem, tenha a sua cultura, carregue o seu estado junto. E ao mesmo tempo uma mulher que seja contemporânea, que seja moderna, que seja de uma personalidade forte, que tenha condições de representar o seu estado, que saiba o que está pensando, que saiba o que está buscando. Ao todo, 20 candidatas concorrem ao título de mulher mais bonita do Amazonas. Mas para chegar até lá, é preciso mostrar simpatia, inteligência e, claro, desenvoltura na passarela. Após essa etapa de biquíni, todas as candidatas vão desfilar com traje e gala em um evento realizado no dia 28 de março, no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Legenda Adriana Zanotto